Música Que tal dar vida nova aos pallets? No V de Ideias de hoje você aprende a fazer uma prateleira multiuso pra deixar a sua casa muito mais organizada. Você vai precisar de Pincel pequeno Rolinho pequeno Lixa de madeira Trena Martelo Pregos E serrote Lixe bem o pallet para tirar as farpas e sujeira. Meça o espaço onde deseja fazer as prateleiras. Corte sobras de madeira compensada e pregue o pallet. Música Faça a base para tinta colorida com duas demãos de tinta PVA branca. Pinte e decore a prateleira como desejar. Coloque os ganchos nas duas réguas superiores do pallet. Coloque mais ganchos em cada lateral da prateleira. Viu como é fácil criar objetos de decoração com pallets? Por que não reciclar mais vezes? A sua casa e o meio ambiente agradecem. Música 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 Música